Iluminados e iluminadas! Pois é pessoal, quem é que nunca teve problema de aparecer com uma espinha indesejada na hora de fazer um ensaio fotográfico? Esse detalhezinho a gente pode remover de forma bem simples aqui no Lightroom. Não é a ferramenta mais adequada, no Photoshop você vai ter muito mais flexibilidade, mas caso você não vá tratar a foto depois no Photoshop, aqui no Lightroom é bem simples também de fazer. A ferramenta é um pouquinho mais dura, mas dá pra fazer sim. Vamos aqui na tela pra eu mostrar pra vocês. Então pessoal, daí a gente tem aqui a foto e a gente quer retirar essa pequena espinha. Como que a gente faz? Tem a ferramenta de remoção de mancha, a tecla de atalho é Q. Com o escuro do mouse você pode aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel de remoção de manchas. Eu acho que desse tamanho aqui fica legal, a difusão tá aqui, o atalho pra difusão também, pra você alterar a difusão, é com o Shift pressionado você movimentar o escuro do mouse, mas tudo isso pode ser ajustado nessa tela aqui, tá gente? Olha lá, eu vou deixar o... Só que com o atalho é sempre melhor, né? Porque você deixa o seu cursor em cima, e olha lá, com o Shift eu vou aumentar ou diminuir a difusão, e aqui, sem o Shift pressionado, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Acho que desse tamanho aqui tá legal. E eu dei um clique e automaticamente ele vai ver uma área que ele acha que fica legal dele clonar. Eu não gostei muito porque ele tem a parte do cabelo ali passando, então eu vou procurar uma outra área que seja boa também. Acho que por aqui, mais ou menos. E eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse pincel. E vou aumentar a difusão, olha lá. Para que ele possa mesclar melhor com a pele. E com isso a gente consegue remover a espinha de uma forma bem simples e prática aqui no Lightroom. É isso aí pessoal, o problema é resolvido de formas bem simples, bem prática. Se fez sentido para vocês, deixe aqui seus comentários, suas dicas, suas sugestões, marca um amigo, encaminha para ele, salva aí a bandeirinha no seu Instagram, que daí você deixa guardado para acessar de forma bem rápida posteriormente. Meu nome é João Américo, um grande abraço para vocês e até a próxima.